Olha, vamos conhecer agora o piloto de avião mineiro que faz o maior sucesso com os passageiros. Recentemente um vídeo em que ele usa um vocabulário bem mineirinho, viralizou nas redes sociais, viu? Ele garante que esse jeito de falar deixa todo mundo relaxado e que até o voo fica mais seguro. Vamos lá ver! Eita, boas-vindas, senhores e senhoras e senhores e senhoras. Olha só, vamos embora pra Confins, graças a Deus, que eu dormi em casa hoje. Viralizou na internet. E não é pra menos. Se você não viu, confere aí essa simpatia de piloto. Eu também te mando por volta de uma hora e meia de voo, o tempo aqui tá bom, o tempinho em roda tá bom, e o tempo lá em Confins também, tá? Vamos que vamos. Vamos demais da conta. O vídeo foi gravado no voo de Salvador pra BH e já foi visualizado milhares de vezes na internet. O que ninguém sabe é quem é o piloto por trás deste viral. Revelar a identidade dele é a nossa missão de hoje. E pra embarcar literalmente nessa história, nós viemos até o aeroporto internacional de Belo Horizonte. Mas antes de qualquer coisa, vamos ver como está a popularidade do piloto por aqui. Eu acho legal, sai do comum. Achei maneiro estar aqui daqui e ele tem que ficar à vontade trabalhando, né? E até dar uma descontraída com o pessoal do voo também. Você fica assim, você fala, o cara tá calmo, né? Então acho que vai dar tudo certo. Agora sim, aí está ele, Luiz Henrique Fernandino, 46 anos, 24 de piloto. Encontramos ele embarcando. O melhor lugar pra gente entrevistar um piloto não poderia ser diferente. Tô aqui na cabine com vocês, Luiz, que eu tive o prazer de conhecer. Prazer é todo meu. Estou muito satisfeito que vocês estejam aqui comigo, dentro do meu, a gente chama de escritório. Dentro do meu escritório e espero que o povo de casa não importe também. Luiz, você ficou muito famoso, né? Você tinha noção dessa repercussão toda que ia dar? Não, não tinha. Nunca esperei por isso. Eu faço esses meus comunicados sem essa intenção. Na verdade, eu tomei um susto quando o negócio alastró. Esse comunicado onde o piloto dá as boas-vindas aos passageiros e tripulantes se chama speech. E já faz tempo que o Luiz é bem original nessa hora, falando nada mais, nada menos que um bom mineirês. O povo gosta, né? O povo gosta de escutar, gosta de brincar. Essa, inclusive, é uma boa hora pra gente esclarecer algumas coisas, principalmente pra quem não é mineiro. Espinga lá, morra abaixo, eu usava na minha época de criança, quando eu andava de carrinho de rolimã. Significa o quê? Descer, desembestar. Desembestar já é outra gíria. Então, a hora que a gente começa a descer. Então, eu uso sempre, faltando um minutinho, dois minutinhos pra começar a descida, eu uso a expressão de espinga lá, morra abaixo. Aí tem, uai, sol, trem. Uai, sol, trem, bom demais da conta, eu gosto de falar. Uai, uai já é, já tá na nossa vida, não tem jeito. Uai é uai, uai? Uai é uai, uai, não tem jeito. Falando assim, o Luiz se sente em casa, em qualquer lugar do mundo. E pra ele, essa também é uma maneira de tranquilizar os passageiros. A aviação hoje, ela tá muito comum, graças a Deus. Então, tem gente que tá fazendo um voo pela primeira vez, entra num avião receoso, com medo, sabe? Então, eu acho que isso relaxa e traz pra mim, como andante do avião, do voo no caso, até o aumento da segurança. Então, já vai o Luiz pra mais uma viagem. Ó, você vai voar agora. Vou deixar você fazer o seu speech, que é da forma como a gente fala formalmente, que vai pra gente aqui, é comunicado. Ou então, é esse trem que você fala. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E feliz demais da conta, só, de te conhecer. Obrigado, eu que agradeço. Partiu Salvador com um toque de mineiridade. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Bem-vindos à bordo da nossa aeronave Embraer 193. Meu nome é Luiz Fernandino, sou um dos comandantes deste voo. Juntos, nós vamos para Salvador. O negócio é o seguinte, pessoal. O tempo aqui, céu azul, tá bom. O tempo em rota tá bom. E o tempo lá em Salvador tá melhor ainda. Tá bom demais da conta. Estamos estimando por volta de uma hora e dez de voo, tá? Vamos combinar uma coisa. Mas não vamos espalhar pra ninguém, só fica muita gente aqui. A hora que nós começar a despingar lá, morra abaixo, eu volto pra falar pra vocês que horas nós vamos causar e a meteorologia local. Plus... Vamos tentar sair rapidinho aqui, pra sair mais cedo, pra chegar mais cedo. É isso que mais vem. Valeu, beijo. Sim, tem dificuldade, compreiu. Não não, não é não. Obrigado.